Olá, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, eu sou a Dani, Daniela Gorat, é o nome do meu canal. Se inscreva aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo, tá? Ative o sininho. E mesmo assim, se você não receber minhas notificações, gente, agora eu tenho um canal no Telegram. Porque lá eu posso avisar vocês rapidinho, gente, postei vídeo novo. Porque infelizmente o YouTube não está entregando mais pra quase ninguém os vídeos novos. Pro meu canal, pelo menos, ele só mostra pra 10% das pessoas. Eu vejo isso na estatística. Então, se inscreva lá no Telegram, tá? Não custa nada, é gratuito. E aí, toda vez você sabe dos meus vídeos. Às vezes eu posto algumas fotinhas exclusivas lá também. Alguns outros projetinhos que eu tenho por aí. Então, eu espero vocês lá. Gente, o vídeo de hoje é sobre minimalismo, tá? Eu vou mostrar pra vocês os meus esmaltes que eu tenho. E vou incluir esse vídeo na playlist de minimalismo. Eu acho que eu já tenho mais de 20 vídeos nessa playlist, tá? Eu vou linkar aqui pra vocês também em algum lugar no card e deixar na descrição pra quem quiser conferir os outros temas, tá, jóia? Então, pessoal, um breve resumo assim, né? Minimalismo, como o próprio nome já diz, é você ter o mínimo de coisas possíveis para o seu conforto, tá? Eu vou mostrar um por um pra vocês dos meus esmaltes e dos meus acessórios pra fazer as unhas. Como eu já comentei com vocês, eu mesma faço as minhas unhas. Inclusive, eu acabei de fazer, gente, tá até com alguns borrões, porque eu tirei uma vez. Aí, vou esperar secar um pouco. Se tiver mais borrão, eu já tiro. E tem um vídeo também mostrando como eu faço a minha unha já aqui no canal. Vou linkar pra vocês também, porque já faz um tempinho. Então, pessoal, resumindo, você tem que ter a quantidade de coisas que você se sente confortável, tá? Por exemplo, eu não tenho uma esmalteria, não tenho uma parede no meu closet cheia de esmalte. Mas quem quiser ter, não tem nada demais. O importante é a gente não julgar. Eu recebo muito, 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 muito comentário de pessoas novas no canal, ou que nunca ouviram esse termo minimalismo, ou começaram a estudar, né? E, geralmente, a tendência da pessoa é julgar. Poxa, minimalista não teria isso, minimalista não teria essa quantidade. E, primeiro, gente, só de julgar, isso já intoxica a gente, sabe? Então, primeiro de tudo, não julgar. Vou explicar pra vocês também o porquê. Eu já vou mostrar um plano pra vocês, tá? Mas antes, gente, queria fazer o seguinte comentário. Por exemplo, eu sigo algumas americanas, até tem uma que eu amo o canal dela, porque, assim, a mentalidade dela é tão outra. Ela se intitula minimalista extrema. Gente, se vocês verem a casa dela, é um apartamento. Ela não tem cama. Ela escolheu dormir em rede. Ela não tem móveis. Não tem móveis nenhum. Gente, ela não tem plantas. Imagina eu vivendo sem plantas. Eu não conseguiria, gente, viver sem plantas. Vocês estão conseguindo entender como, assim, é questão de escolha. O que você vai possuir no minimalismo? Então, imagina ela olhando a minha casa. Ela não vai fazer isso porque ela é uma pessoa muito espiritualizada, assim, de uma frequência muito alta. Ela não vai me julgar disso. Eu tenho certeza, porque, pelo que eu sigo o canal dela, essa também é um estilo de vida dela, né? Ser cada vez uma pessoa melhor. E quando a gente julga os outros, a gente está fazendo mal a nós mesmos também. Então, ela não iria me julgar. Mas imagina ela vendo a minha casa aqui, eu com cama, guarda-roupa, sofá, tudo. Ai, nossa, quanta coisa você tem. Então, ela não faria isso, né, gente? Assim como eu recomendo a vocês. Quem quer mergulhar nessa jornada também de minimalismo, né? Você dar espaço, se permitir que a sua mente abra, que você não julgue, né? O tanto que as pessoas têm. Por exemplo, essa moça também e muitas outras americanas que eu sigo, a maioria não usa esmalte. Então, assim, eu tenho pouco, né? Se considerar, principalmente comparando com nós brasileiras. Porque aqui eu vejo que as holandesas são bem desapegadas, assim. Muitas nem usam esmalte. Tem a unha bem curtinha, assim. Então, comparando com a gente brasileira, eu acho que eu tenho pouco. Mas imagina essa moça extrema, minimalista, vendo a minha caixinha. Ela que não tem nenhum, né? Então, sem mais delongas, vamos lá, gente, ó. É bem básico o meu kitzinho. Eu acho que eu tô com um pouco mais do que... A última vez que eu filmei, gente, meus esmaltes, eu acho que eu tava no Brasil ainda. Então, começando pelos acessórios. Olha, eu tenho bastante lixa no momento. Por quê? É muito difícil aqui você comprar uma lixa, pessoal. Só se for daquela bem grossa, sabe? Geralmente vem mais. Por exemplo, ó, essa eu acho que eu comprei num kit de três. E uma já tá bem gasta. Logo, logo eu vou me desfazer delas. Outras acho que eu já desfiz. Essa daqui eu comprei numa última promoção, lá na loja, no meu serviço. Olha, gente, tava de 2 euros por 60 centavos. E são lixas muito boas. Ó, vem até com a marca da loja aqui. E lixa é uma coisa que a gente sempre precisa, né? Então, eu vou colocar uma na minha bolsa, uma no banheiro. Vou deixar por aí espalhado. E essas duas aqui eu já tinha. Então, eu tô com bastante lixa, mas é uma coisa, assim, que a gente tá sempre precisando. Pra cutucar a... como que se diz? Empurrar a cutícula. Eu tenho isso aqui. Que eu não tiro cutícula, né, gente? Já falei com vocês. Olha, não tem nada a ver com coisa de minimalismo. Isso aí é uma coisa que eu... Eu nunca tirei mesmo, porque eu acho que dói e eu detesto sentir dor. Eu acho que é o único motivo mesmo. Eu sempre empurrei. Por exemplo, quando eu ia na manicure, que também não era muito frequente no Brasil, né? Claro, faz parte tirar a cutícula. Ela tirava. Mas, eu mesma fazendo, eu empurro, não é? Tanto assim, minha cutícula também. E com esse outro lado, eu limpo. Então, eu gostei desse utensílio, porque ele é dois em um, tá? Você precisa ter um só. Aí, aqui eu tenho isso aqui, que parece um alicate, gente, mas ele não é. Ele é, por exemplo, vamos supor que você tá com uma casquinha no canto. Olha, por exemplo, esse aqui, ó. Até bom. Aí, você vem com ele, ó. Tá vendo? Ele é de cortar pelinha, essas coisas, mas ele dá pra cortar a unha também, tá? Ele é um cortador de unha, na verdade, eu acho. Eu comprei ele na perfumaria aqui. Aí, eu tenho palitos de dente, pra passar no algodão, né? Pra tirar os cantinhos. Algodão, pra remover, né? O esmalte. Palito de dente. Aqueles palitos compridinhos, não é todo lugar que tem aqui, gente. Igual a gente usa no Brasil. Por isso que eu tô usando de dente. Tenho um cortador normal. O meu marido também gosta mais desse. Então, volta e meia, ele vem aqui pegar. Nas minhas coisas, né? Cortador, igual todo mundo tem no Brasil. Sódio, acessório. O resto é tudo esmalte, gente. Minha acetona. Ah, minha acetona tá aqui, que eu tava fazendo a unha. Olha, inclusive, ela tá... Não tá saindo mais quase nada. É daquela, sabe, que você aperta aqui, ó. É muito bom, porque suponhamos que você tá com esmalte vermelho. Se for a outra, que você encosta o algodão direto no... Na acetona. Na verdade, nem sei se é acetona que fala. É, não, ó. Livre de acetona. Removedor de esmalte, né? Então, aí mancha, né? O removedor de esmalte que tá dentro. Então, isso aqui é bom, porque ele vai só, né? O pouquinho que vem aqui mesmo. Eu preciso lembrar de comprar outro. Aí, vamos aos meus esmaltes. Primeiro os kits, gente. Ó, eu tenho tudo isso. Por que que tá um pouco de volume, ó? Isso aqui, por exemplo, é um kit. Eu comprei lá na Action, olha. Eu me apaixonei por essa cor, gente. Ela é muito linda. Já já vou falar qual que eu passei hoje. Só que só vem o kit, ó. E muita gente me pergunta no Instagram, se você não me segue. Segue lá, pessoal. Que lá eu posto com bastante frequência. Inclusive, por isso também que eu decidi fazer esse vídeo. Porque todo mundo fica... Dani, qual a cor do esmalte? Por que você não fala a cor do esmalte? Gente, primeiro, porque eu esqueço. E segundo, porque às vezes eu não sei. Por exemplo, olha isso aqui, ó. Não tem uma cor. Não. Não tem uma cor, gente. É simplesmente um kitzinho que eu comprei na Action. E só quem mora aqui também vai encontrar, né? Eu não tenho mais esmaltes do Brasil. Então, esse kit. Aí, esse aqui é um outro kit, gente. Que eu comecei a usar tem pouco tempo. Pra fortalecer. A unha, ó. Vem o kit, assim, de três. Também lá da Action. Olha, esse aqui é base de cálcio. Aí, depois... Eu acho que a ordem é assim. Primeiro esse. Aí, depois, esse aqui. Endurecedor. Né? Hardener. Endurecedor de unha. E depois, a top, né? Pra passar por cima. Aqui é como se fosse uma base. Então, esse kitzinho, você encontra, assim, os três. Tá bom? Na Action. E na embalagem vem explicando. Como que usa, qual que usa primeiro. Eu tenho esse aqui, que também foi um kitzinho de três. Olha, eu queria esse. Essa cor. Só que aí vinha esse. E tem mais um outro que tá lá na minha boca. Esse aqui, pessoal. É uma marca muito famosa aqui. Que chama Sally Hansen. Olha. É um esmalte, assim, que eu considero caro, tá? Eu comprei esses dois. Aquele dia que eu fui lá em Antwerpia, na Bélgica. Por quê? Tava numa mega promoção, gente. Sem promoção, eu acho que ele é uns nove, dez euros. Cada um. E esse aqui, eu acho que é de coleção passada. Então, eles estavam com promoção. Aí, hoje eu passei esse aqui, olha. Com esse. Olha que legal que ficou. Esse aqui é número quinhentos e dez. Esses dá pra identificar, ó. Quinhentos e dez. E quinhentos e vinte e três. Esse mais clarinho também fica muito legal. Aí, dos normais, né? Sem ser de gel. Eu ainda tenho esse, que é do Aldi. Ele é muito legal pro inverno. Esse aqui é a cor. Não tem. Só vem na caixinha, a cor. Eu tenho esse, que é lá da loja que eu trabalho, da H&M. Milk Tea. Gente, ele fica lindo na unha. E sabe o que eu fiquei pasma? Ele dura bastante. Não é porque eu trabalho lá, não, tá, gente? Olha. E o pincel dele, olha aqui como é diferente, gente. Ele pega bem o contorno da sua unha. Ele quase não borra. Olha aqui. Ele é um meio arredondado, sabe? Embaixo. Muito bom. Amei. Aí, eu tenho essa base aqui, que é da Max Factor. Número cinco, ó. Top coat. Base. Também comprei junto com esse da Sally Hanson lá na Antwerp. Eu acho que foi um euro cada esmalte, gente. E essas marcas aqui são muito caras. Aí, de gel, galera. Eu tenho esses três, mas não é de pôr em maquininha de luzinha nada. É normal, tá? Ó. Esses dois são da Action. Aqui tá o nome pra vocês, ó. Work It Cherry. E esse é da Primark. Esse aqui é o Berry da Primark. Olha só. E aí, gente. Eu achei isso daqui, ó. Não precisa de lâmpada. É uma cobertura. Depois que você passa o esmalte de gel, você passa esse daqui, ó. Com uma base por cima do seu esmalte de gel, ó. Não precisa de lâmpada. Esse eu achei na Action também. Mas, sinceramente, gente. Posso dar aqui minha opinião? Sem filtro. Não durou mais, assim, não. Durou, acho que, uns cinco dias. Esses dois aqui juntos, ó. E, às vezes, eu passo esse da Primark. Quando eu comprei ele, eu ainda não tinha base. Ele sozinho. Ele dura muito, gente. Tipo, mais de uma semana. Esse daqui eu amei. Então, isso aqui é tudo que eu tenho, gente. Deixa eu organizar aqui direitinho pra vocês verem. Esse barulho é a máquina, tá, gente? Não liga não. Aí, é isso, galera. Ó, cabe tudo aqui. As lixas eu vou dar uma distribuída. Tem isso. E a acetona. Esse é o meu kitzinho minimalista. Comenta aqui embaixo qual cor vocês mais gostaram. E quais vocês estão usando aí. Porque eu sei que no Brasil agora é verão, né? Vem aquelas cores quentes. Vermelho, laranja, rosa, choque. Eu tô mais com essas cores, assim, básicas, né? Porque aqui tá bem frio o clima. Então, eu acho que fica bem aconchegante. Assim, exceto esses rosas, né? E é isso, galera. Eu vejo vocês no próximo. Não esqueça, gente. Por favor, o gostei. Porque isso impulsiona demais o canal. E eu vejo vocês no próximo, tá bom? Um ótimo fim de semana a todos. E nos vemos. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto